Olá meus senhores Estamos cá para jogar High on Life O novo jogo da Xbox Ok, não sei o que é que está a passar Pode ser, normal modo Portanto, estamos cá para jogar High on Life O novo jogo dos estúdios da Xbox Basicamente este jogo está disponível no Game Pass Se quiserem jogá-lo gratuitamente Buck, Buck off É eu Phil, seu ator de divorcio Bem-vindo ao Buck Thunder 2 Xeno Slaughter Outro jogo de Buck Thunder O seu ex-wife está voltado e mais mal que nunca Estes gajos são muito Trolls Isto é muito Trolls Pronto, não sei se vocês sabem mas isto não é um jogo Claramente Isto deve ser uma... Isto é um arcade game Você vai precisar usar o novo Double Jump Oh, p***, desculpe, Buck Especiou, não há Double Jump, só chute Apenas... 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 O que é que é que está a passar aqui... Isto é o jogo que eu comprei O que é isso? Mano, isso não pode ser o jogo wassitou Hey, open up You gonna hide in there all day? Mom and dad just left Oh God Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Yeah I'll piss you Ok 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 Both were pissed right? Whatever we got the place to ourselves now Oh my god don't give me that luck narc What are you mad that I'm throwing this party tonight? It's fine Mom and Dad are gone for a whole fucking week We can do whatever we want Can do full screen Pode ser full screen mesmo Oi Desculpa É isto Confirm Peraem lá Deixem-me só por isto em full screen E deixem-me Ah Resolution Very high Ok Aquilo que eu queria Era Tentar perceber Ah text languages Isto não tem Isto não tem Isto não tem Ok isto não tem português Alright Pronto Não interessa Vou pôr Vou pôr subtitles na mesma Ah Então o que é que se passou? Olha O jogo agora ficou num canto do ecrã Oh malta Desculpem lá Não estou a perceber o que aconteceu aqui Ah Já percebi o que aconteceu Ok já sei Já percebi Você sabe que é bom para a sua depressão, certo? Ok Tentamos totalmente Estar na noite Não posso esperar Tenho texado a Jen E ter certeza que ela trouxe as coisas Ah ok Uou 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 O que está acontecendo com o seu rosto? Um Como eu estava dizendo Ah Finalmente Aí você está Eu senti que estava perdendo a minha mente Ok Então Você quer um A ou não? Ok Mais para mim então Ok Estou bem muito agressivo Estou bem muito agressivo Esta coisa vai me durar toda semana É muito poderoso What the fuck Ok Ok Eia mano, credo Os drops Eu não acho que esteja assim tão normal Isto eu estar a dropar tanto E mesmo a nível de grafismo Parece que está um bocado estranho isto Isto está assim Ah Agora está com a resolução 1901 Ai meu Deus Bro What the actual fuck Ok Agora sim Oh God Agora lixei isto Desculpem lá Não sei o que está a acontecer aqui Mas deve ser eu que estou a lixar isto tudo Mãe me disse Mãe me disse que eu estava em charge Ela fez isso em segredo Para que não afastas suas sentimentos E meu pai disse que ele não te ama Não te ama Foi realmente bem Ficou O que é que? Por favor Mãe te deixou uma nota no arroz Vamos ler Então come me me fora Eu preciso de sua ajuda Para pegar a partida Doce Doce Ok A nota no arroz Thank you Ok Take out trash Ok Mano Que estranho E a gaja que dá na coca É que foi aceito Nas faculdades Ah ela está lá fora Come on I don't want to carry it all myself So I guess Holy shit Oh what the fuck Get down And stay quiet Mano o jogo está com uns tatterings muito amarados Mas o jogo está com uns tatterings muito amarados Eu sabia que os aliens eram verdadeiros Eu sabia que os aliens eram verdadeiros Oh shit Olha É o Mr. Pilfrey Ele tem aquela O que é chamado Dementia O que está acontecendo aqui? Martha O que é você? Is that you? Oh my god Oh my God O que eles fazem para Mr. Pilfrey? Bro Este jogo é muito amarável É suposto que eu preciso... Holy shit... Ok, ele tem uma pessoa O que é? Talvez nós voltamos para a casa É muito importante que você ouvir o que eu digo Ok? É o seu sorte de dia agora É o seu sorte de dia agora É uma vez que você só me ouvir Se você ouvir o que você ouvir o que você vai virar O que você vai virar? Porque, sabe, eu meio que uma arma E se você não usou... É isso aí! Está um bocado é lagado Ok, deixa eu tentar perceber o que é que eu posso fazer para isto estar menos lagado, malta Porque isto está tudo no very high Ok, só que eu não sei Motion Blur não queremos V-Sync, sim Ok, Graphics Quality Ok, Apply Changes É que o V-Sync vai-me fazer com que isto fique Com que isto vá ficar com os frames Oh, shit Well, here you go It's a G3 Warface Ok, let's just clean house and voice out of here You know, you had to kill them, right? It was either them or you And me as well Oh, shit, it's a merth They're tougher It's like Yeah, I'm home Bro, what the hell Ok, the warp drive should be at the top That's where it always is and shit like this Just keep going, keep going up to the top This wasn't supposed to What the hell? Fuck yeah! Now grab the warp drive What you use to warp the hell off this doomed planet Sorry, no offense I don't mean to upset you, but yes, your planet is doomed right now Ok, listen, don't worry about the beeping The beeping's fine, it's just It's gonna blow up soon We just need to plug this thing into power Do you have something back in your house? You know, do you live in one of these huts around here? Take us there, we gotta move We gotta move, 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 move Holy shit, though Listen, bring me up folks to your face We can aim better I'm done with you I'm done with you You can do whatever that's perfect Now we should look down the sides and fire You're doing great by the way Oh, I'm proud of you I'm confident Listen to me You're destined That's great You're talking about Genius in your equipment You're... that's my little G3 killer Oh man, for my god, call this arm Vamos lá. O que é isso? Oh, obrigado a Deus que você ainda está vivo. Eu só matou um alien. Olha, eu tenho sangue na boca. Acho que todos nós morremos. Você tem alguma coisa que emite... Eu não sei... Microwaves? Eu sei que é muito para perguntar. O que? Como uma microwave? Oh, uau. Eu consigo entender o que é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou tão confuso. Oh, mano. O que é isso? É hora de sair daqui. Vamos sair daqui. Espera, sair daqui? Onde vamos? Para encontrar alguém que possa ajudar. Você nunca foi para a grande cidade? Porque você está comendo. Apenas que é uma cidade de espaço. É uma cidade de espaço. E você vai estar fora do seu elemento. E você é melhor seguir a minha liderança. O que? O que aconteceu? Parece que nós conseguimos. Bem-vindo à cidade de Blim! Você apenas... ... trabalhou na sua casa? Para outro planeta? Sim, mantenha-se. Estamos seguros aqui. Agora, me levam fora. Uau, uau. Você vai me deixar aqui? Quero me deixar aqui? O que? Espacial? Estamos em espaço? Sim, desculpa. Eu sei que você está um pouco desculpada, mas você vai estar bem. É melhor que você ficar ensalado pelo G3. Me confie. Eu acho que isso é verdade. Como é que vamos voltar à Terra? Ah, não podemos. Isso foi uma viajada de uma maneira. Você vai sair daqui? Para espaço? Sim! Bem-vindo ao espaço! Oh, mano. Isto está incrível. Então, isto é Blim City. Não, não é ruim, hein? Não sei como vamos encontrar Gene, mas. Vamos apenas perguntar. Há todos os tipos de aliens aqui. Vamos apenas perguntar. Ele é famoso. Ok. O meu único problema com este jogo até agora... Uau, isto é bonito, mano. WTF. O meu único problema com este jogo até agora... É mesmo... É mesmo... Os drops de FPS, mano. Estou um bocado chateado com isso. Tipo, vejam quando isto tem uns drops de FPS. Ei, estamos procurando Gene Zaruthian, o Bounty Hunter. Alguma ideia de onde ele poderia estar? Quem? Não. Você sabe quantas pessoas moram aqui? E você me espera saber... Este... 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 Não. Claro que não. Ok. Não todos vão ser ajudados. Ei, ah... Estamos procurando Gene Zaruthian. Não sei se talvez você pudesse ajudar. Oh, eu queria que eu conheces onde ele estava. Ele me envia 300 pesos. Hum... Isso não parece Gene Zaruthian para mim. Ok. Ok. Excuse-me. Você tem alguma ideia de onde Gene Zaruthian é? O que? Esse é o meu nome. Eu sou Gene Zaruthian. Mas por que você... Oh, espera. Provavelmente você está pensando de um famoso Bounty Hunter com o mesmo nome que eu. Desculpe. Eu sou apenas um alcançador. Oh, cara. Oh, isso não é bom. Ok. Por amor de Deus. Não é bom. Ok, não é bom. Vamos ficar perguntando. Vamos encontrar algo. Eu sinto. Ai, dá para despedir contra tudo? Ai, dá para disparar contra tudo? Ai, dá para disparar contra tudo? Ai, isso não dá para disparar contra aquilo? Ok, aqui não dá? Isto esta fechado Ok, Deus, alguém tem que saber onde está Gene Ah, ok Ah, mas Ah, mas Ah 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 Olá, Gene Zaruthian, sou eu, Sudo, seu ajudante de cumprimento de cumprimento. Antes de me enxergar a mobilidade, eu só preciso ter certeza de que seu escanador está online. Poder você ir atrás e dar a área um rápido scan para mim? Ok, perfeito, ótimo trabalho! Eu identifico seu objetivo atualmente. Volte-se para o Mr. Keep's Pawn Shop. Você pode ver a forma... Perfeito Mundo, tudo está em ordem de funcionamento. Mobility unlocked. Você está livre de mover, Gene. Ok, eu vou ter as coisas instaladas na sua casa enquanto você está fora. Ups, desculpe sobre todos esses aparelhos. Eu esqueci de te avisar sobre isso. Você pode fechar eles com o botão de interação, mas eles vão continuar voltando. Isso vai só continuar acontecendo até que você ativar a licença. Desculpe, você é melhor que se acelerar. Ok, vamos para o Mr. Keep's, eu acho. O que é que está a acontecer? O que é que está a fazer? 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 Ok, então você quer essa licença. Mas... mas é realmente legal. Eu meio que eu quero para mim mesmo. Você tem que não usar essa coisa. DAD! Ok, toma, é você. É você! Ok, f***, a licença acertada. Ação de bounta de cair é em perfeita, em ordem de funcionamento. Sim, claro. É hora de fazer uma pergunta importante. Você gostaria de me manter? Como seu permanente in-suit advisor? Sim, claro. Essa foi a melhor escolha que você pudesse fazer. Ok, tchau, tchau. Tchau, tchau, eu volto. Um monte. Oh, mano. Uau, não é ruim. Tem suas leituras vitales, level de armadura. Até minhas biometrições. Jean realmente entrou, não é? Eu te disse que ele seria ótimo. Perfeito. Justo o que essa galáxia precisa. Outro bom para nada. Ah, mano, espetáculo. Ah, mano, espetáculo. Ok, bounta, eu acho que vamos voltar para casa e ver com Jean. Você vai ver, ele vai descobrir. Ei, você pode correr, sabe? Eu não sei se você faz isso. Tente de acertar o botão na sua tela. Eu não posso dizer o nome do botão, porque eu não tenho certeza de qual tipo de controle ou de keyboard você está usando. Ah, tem... Tem pequenos que vêm da casa, ok? Ok. Ei! Boa casa que você tem aqui. Real rinsy. Muito melhor do que a minha mesa. Oh, wow. Você realmente se tornou a casa, né? Oh, você está. Quem é esse estranho? E por que ele está colocando um computador grande alienígena na nossa casa? Ok. Primeiro de tudo, aquele computador alienígena é um muito caro e surpreendente operacional 5,000. Então, uh... Você é bem-vindo. O que 5,000? Ah, mano. O que você acha que eles vão ser um grande e ruim-vindo, Hunter? Eu os coloquei com alguns equipamentos fantásticos então eles deixam-me ter a casa quando morreram. O garoto? Eles não são meu garoto. Eu sou a sua irmã. Quanto velho você acha que eu sou? Escute, hairball. Eu não sei qual tipo de alienígena você é, ou quanto rápido você age. Eu estou só fazendo minhas melhores guesses aqui. Você só foi embora 5 minutos e você já disse a algum alienígena que ele poderia entrar com nós. Isso é o que você fez. Eu achava que o meu gajo devia falar. Eu achava que o meu gajo devia falar. quando você está ready para ir down to business. Então, o que? A gente só vai entrar no deep end e começar a hunting down G3 officers, ou o que? Eu não sei que você está pronto agora. Bem, eles não vão te deixar você fuck the glumpas at glumpies without a level 4 fuckpass, do they? O que? Eu não sei. Bem, eles não. Talvez eu te enviar você acessar um um teste de round primeiro, eh? Uh... Ok, certo. Eu tenho apenas a coisa. Um gangsta local no nome de Nine Torg. Ela pegou a minha cava favorita. Ela tem uma operação nos slums. Talvez você a ela e a minha cava de volta. Então a gente vai falar. Talvez você vá para Glumpys para celebrar. Então, vamos só para os slums? Não, moron. Você tem que usar o Bounty 5000 para iniciar uma cava. É isso aí que eu passei por todo o problema de arrumar. Ok, Jesus! O gajo não tem um olho. Usar o Bounty 5000. Isto é dinheiro, mas... Por que não está a dizer para ir ter a dinheiro? Você vai usar o Bounty 5000 ou não? Uh... Então... Bounty hunting, não? Você realmente vai matar as pessoas? Na verdade... Nós já matamos algumas pessoas, sabe? E assim você. Então, logo esquecemos. Ok. Eu acho que eu vou ficar em casa. E esperar para você fazer todas as suas cavares. Você está louco? Ou você está louco? Exato. Olha, você tem que usar o Bounty 5000. Se você quiser estar em casa... Está bem! Já percebi! Chato! Como é que eu uso esta merda? Exato! 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 Isso! Exato! Exato! Este até agora está muito nice. E os... os... os breaks já pararam. Exato! 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 Dondigo... tradelem-te para ela. O contigo! csão! have uma pressão. Oi! Ah! Imagina-me dizer que... que de vocês würden você achar de que... Puro! Já devem querer... Ei, não se senta mal, cara, você ainda tem bastante calor, eu apenas... ...horter. O azul é um azul, isso é ciência. Eu sei, eu sei, eu sei, eu só queria que alguém que eu fosse um azul. Eu coloquei muito trabalho, eu assisti todos esses tutoriales de skin, e eu fiz cirurgia, então eu não tenho que pôr mais. É o seu problema, isso deveria ser efetivo. Todo mundo pode sentir toda essa desesperação, toda essa tristeza. Eu sou um estúpede. Eu sou só verdadeiro azul, tudo natural, garoto, garoto. É verdade? Amo eu realmente uma causa perdida? Be honest. Bom, hold on, we take it back. O red one's actually hotter. O que? Are you fucking with me? Oh my god, thank you, I am so happy. I really feel like I'm gonna cry right now. Hey, you can't change your mind like that. It's unfair, and it's also stupid, because I'm way hotter. You just made a lifelong enemy, pal. Hop in and out of the slums at your leisure, it's on me. I'm just so grateful you think I'm hotter. You know what? Please, please use my door. Use my door anytime you want. Are you serious? That is fucking amazing. Thank you, wow. Yeah, well, you can't use my door, that's for sure. I think we handled that as best we could, you know? Yeah, acho que sim. Yeah, isto não... I amando de credo, isto quando está ao lado das cenas dá um lag. I've never been topside. Oh, lord. Oh, it's a topside. Hey, oh my god. Not interested. Babe. Sorry to hear that. Well, well. Look what we got here. Fresh meat. Hey there, fresh meat. Welcome to the slums, fresh meat. Whoa, 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 what are you doing? Come on, he's just a kid. Don't shoot him. Oh, you don't want to shoot me just because your gun said not to. Just because you're your little gun. Oh, but look how un-shootable I look. I look so shootable. I am not shooting a kid. Go ahead. Do it. Shoot me, fresh meat. Shoot me. See what happens. Ah, you shot me up there. All right there. Are you happy now? Well, I didn't think we'd be allowed to kill him. Normally, killing children in games isn't allowed, but he's dead. We killed this kid. Are you happy now? We killed a kid. The kid is dead now. There goes our... You are wearing an unregistered bounty suit. Shit, we got to take down these drones. Mano, duras shield pick-up. Ok. Mano, que grande parvo isso. Ok. Ok. Hey, what are you doing? You can't kill that, Torque. Holy shit, you just killed Jason. Oh shit, here we go. We're going to have to kill some of these Torque foot soldiers to prove ourself around here. These people think we're weak. Not on my watch. What are you? Some kind of bounty hunter? The sun's a fall, asshole. Yeah, this is non-Torque turf. The coolest turf. Shit, they're shooting at us. Come shoot back. Come on, shoot back. It's going to be so easy to kill you. Non-Torque trained us real good. We're the toughest enemies in the game, I think. Steps on your ass. It's so hard. Steps on your ass. Steps on your ass. Steps on your ass. I think I sprained something. Wow, all right. We got so lonely over here. I got all this great information I could share. Just sitting here. Hello there, friend. Can I help you? I'm going to say. Do you know how we can get to Nine Torque? Buddy, all I know is fish and I'm barely no fish. But let's just pretend there's a laundromat you can sneak through to get to sludge works over there. Are we pretending or is there really a laundromat? Come on, kid. Take the hint. Either we're pretending or Nine Torque's goons kill me for squealing. Oh, okay. I got it. We're pretending. Oh, Christ. Just follow that path along the sludge. Okay. You're a wise old fisherman. Can you tell us a little bit about Nine Torque? Quiet. She's got ears everywhere. More antennae. Whatever ants here with. Is she really that dangerous? Come on. I mean, she's just one ganglord. Just one? What about the other eight torques? Wait, so the Nine and Nine Torque is a counter? There's nine torques? Nine clones? Yep. And that's just what's left. There used to be even more of them, but they always kill each other. Fighting for dominance over what? This hellhole? This month, Nine Torque's in charge. Last month, it was 14 torques before they killed her. Now, Nine Torque's fighting with five torques. It never ends. Oh, my God. Which one do you prefer? Eight Torque is the hottest. Oh, my God. Oh, my God. Hey, thanks for the info, wise fisherman. We'll see you later. Have a good day now. Oh, hey, you want to see a cool party trick I use to do? Fuck yeah, I told you. Did you see how fun that was? I call it my globshot. It comes out of my trick hole. All Gatleans have a different kind of trick hole, but what does this? Yes, yes. Oh, oh my God, I could do this all day, but doesn't it fucking rule? God, I love spewing big boobies. God, I love spewing big boobies. Ok, esta não se mexe. Oh. O que aconteceu ali? Ok, por aqui não dá. Mas por aqui o lado a ponto funciona. Oh, that's a Luglox over there. There's usually some good loot inside, but we need some kind of sharp device to open it. Ok. Ok, agora como é que eu consigo passar aqui? Ah, estava a ver. Ok. Ok. Espere, espere, não se chute. Eu tenho uma ideia. É um outro trick. Up my little slimey sleeve. Try hitting him with my globshot. Take your time, MMA boy. Wow, perfect shot. You fucking nailed it. How sick was that? Fuuu. Ok. Eu tenho que rechargar. It doesn't take too long, but it's a little longer when there's enemies nearby, you know? No, my body gets too tense. It's like trying to piss when someone's watching, you know? Ok, eu pude aqui, cara. Keep shooting them all there in the air. You can juggle them, and it does more damage, and it looks cool, too. Ah, sorry. Yeah, no, my globshot takes a little longer to recharge when we're in combat. My body's all tense during a fight, you know? My muscles aren't loose. It's just as long. It takes longer to recharge. Ok. Ok. I guess this time I ruined your picnic. I was one of the tours before I died, but thanks. Please! Please! Please don't kill me, please! You shot at us first! They're really getting scared of us, huh? Looks like he was die clean only. Oh, my no sir. Hey, Carol with the merch. Hold up a bit. Let's listen. They're going to line up in everything. They're going to be here any minute. Just, just patiently. Oi! Fuck you! I'm sick of this! I want to tear through someone's guts! Oh, I think they're talking about Gene's knife. Ah, fuck you! Got it, freak. We've had enough of your bullshit. Yeah! Huh? Who's there? Who are you? Uh, hey! Hello there, friends! Oh, I think it's the buyer. Hey! Are you the buyer? Uh, yeah, we're here to, uh, buy a knife? You guys are selling a knife, yeah? Oh, perfect. You're really late. We were starting to get worried. Just go with it. No shooting. Okay. Okay. Alright, here's the product. A genuine talking knife. Okay. I gotta be honest with you. He's a real piece of shit. He's extremely violent. He basically talks about why I think to kill people in very disturbing ways. Fuck you! I'm gonna carve out your anal cavity. Gonna make it three times as big. Your shit's just gonna drop right out of there. You guys see what I'm talking about? Oh, uh, perfect! That's exactly- Oh, fuck yes! Thank you! Pleased to meet you! I'm Knifey! Now use me! Use me! Let me- Oh, fuck! Fuck yes! More! More! I need more stabbing! Hey you! Listen! Point me at your raw, fleshy little tummy and jab me right into there! Let's get all those guts torn up! Let's see that fucking red goop spill out! I can't stop now! Oh, that's a pass for us! Is this really the knife Gene was talking about? Gene? Did you just say Gene? Okay. Change of plans. Bring me to Gene so I can fucking decapitate him! Wait, what? Why? He sent us to rescue you! Oh, that's rich! There's no way I'm forgiving him though for leaving me with that fucking Ninetorg! He's dead to me! Huh? You know Ninetorg? We're trying to kill her! Oh, perfect! Finally we're on the same page! Let's kill Ninetorg then Gene! Okay, definitely Ninetorg, but let's put a pin in the whole Gene thing. How do we get out of here? With my tether ability! I'm more than just a knife, you racist! I can hide the two! Look up and latch on! What the fuck, bro? Here, there we go! Fucking cool, right? You gotta use me to swing across this sludge! Oh fuck yeah! Not as good as stabbing, but still pretty good! Well alright! Where, where to next? The sludge works processing plant! Ninetorg was talking about some traitor she had to deal with! Probably another one of her clones! Five Torg or six Torg or whatever! I don't know, there's too many now! There's too many Torgs! How many clones are there? Who the fuck cares? Stop thinking so hard and just look for the big sludge work sign! I wanna stab somebody! If you're looking for Ninetorg, we're going the wrong way! Fuck! I got some on me! So you mentioned that Gene gave you to Ninetorg? Hey! Try to gamble me away in a game of space poker! That sack of shit! Can't wait to stab all three! Oh! A luglox! Excuse me! I can open those fuckers up real good! And there's loot inside for you too! Win-win! Get it! Ok! It's gonna be here, I presume. It's there, right? What happened to Gene? Didn't he used to be a hero? Yeah! Used to be! Hard to tell these days, right? Towards the end, the only thing I was cutting for him was sandwiches! Not even the good ones! Peanut butter sandwiches! And no fucking jelly! Not even like ham or anything good! Is it for Ali? But how is it supposed to be for Ali? Well, what's this Ninetorg character's deal anyway? She's the current matriarch of the Torg family! I say current because they're always killing each other for the top spot! You know how it is with clones! You know how it is with clones! They look stab-able! Use me on them! I want blood! Oh, yes! God! Do this every time! Never fire your Gatleon again! Then, please, just use me for killing now! Make it a knife be only any percent run! Oh, hey! There's some Gaterol! That, 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 that'll fill me! Oh! Thank Jesus! Okay, feed me that Gaterol, bitch! Come on. Put the f- Mamma mia! Babastπ! Oh, no reason. Mas that's all is crazy! Holy sh- Oh, blood works! The Ninetorg's should be here! Ninetorg's should be here! They're being sent! The legendary act killed a Ruslan! And they play with her skillful knight! Oh, brother! Fight my aunt brethren! Fight with the gang! And defend our fallen! E aí, a Juga! Bimba! BIMBA! Kill! Yes! Kill! Kill! Murder! Okay, I'm not sure what came over me there. I think I got caught up in the moment or something, but a good work, team. Let's go get 9 Torque. Any last words, Bad Torg? Is that 9 Torque talking? Fuck off! I've always said you were the worst, Torg! Sim, o Torque disse a mesma coisa, logo antes de eu matar ela. E você está na próxima. Você tem o... Você tem o... O que é isso? 9 Torque. Ok. Oh my God, what the fuck? Oh, these slugs taste like shit. Yeah, so stop diving into it. Shit, she's filling the place with slurge, stay in the air. Better not fall. Hey, I'm still here. You can still use me if you want. I can deflect attacks, did you know that? It's not just all about stabbing. Well, I'm actually all about stabbing and tethering, but I can also deflect attacks. What the heck? I'll slice them to fucking death. I'll cut their fucking heads off. I'll fucking do everything. I'll cut the fucking ass off and eat it. E aí E aí E aí E aí Sim, não vai para dentro. WTF? Eu nem sei se este jogo é muito grande malta, mas até agora está a ser incrível Eu acho que ela é basicamente feito por Holy shit. Time for what? Time to carve out a piece of her. It's fine. You did such a good job. That was, like, off the hook. You're not gonna take over and end up being just as evil as Nine Torg, right? Oh, don't worry. Things are gonna be a lot different around here. Sir? Well, hey, hey, what are you doing? Ah, ah, I can't be letting it over. Ah, fuck! Cut it out! You don't want Three Torg to charge. Trust me, they're still a literal child. Ah, come on, that hurt! That's right, the numbers, you know how old we are. That's not the order we were clones, duh! But we grow up really fast! Nice, we killed another boss. I think, like a bonus secret boss. Good work! Alright, let's go home and turn in our first bounty. Hey, you know, that was some pretty solid bounty hunting back there. I mean, I mean, don't get too cocky about it or anything, but it was pretty cool. Yeah, not bad. That was some good killer. And I'm somewhat of a killing expert, actually. I can't wait to see Gene's face when he sees we've pulled this off. Let's head back up through the slums tunnel. Ok, bora lá, malta. Vamos entregar o bounty e... Pai, pois, ficamos por aqui. I don't know why that guy even bothered attacking us. I almost feel bad. Coitado. Hey, it's Lizzy. Messenger thing. Ah, ok. Agora vou estar a receber mensagens da Lizzy. Oh, you're back. Yeah, yeah. My leg's still very broken. Oh, man. É sério. Fudo, human skinhead. Olha, só se for... Let's give him a globshot. Right out of my trick hole. Hey, fuck you! I'm still pissed! And you... Hey, I hope you had a good time in the slums. Help us at any time. Ok, are you alive? This time making them far, far warnier than ever. However, there's something plaguing our city's arms. Ok. Drugs. Hey, uh... My name is Thomas Snitchigold. And I just wanted to say I didn't... Huh, why is the door closed? That alien baby. The trial wasn't publicized. What was it? You got my munch-dash delivery? What? No, it's us! Oh, shit. Really? Good job! Well... Is that Gene? Ok, get ready. I want you to stab me right into his fat little belly. That alien baby. I did not do it. Uh... It was... It was, uh... Confirmed in the... What the hell, Gene? He installed new locks because he assumed you'd get killed. He keeps saying it's his house now. No! I just took the liberty of upgrading your security. Did you really kill Ninetorg, though? Yeah, we actually did! Well, well, well. Didn't think you had it in ya. I'm really blown away. I'll be honest with you. I expected you to die. Oh, thank you! So... What do you feel like? Killing Ninetorg? Look, I gotta be honest. It felt good. It felt great. I mean... Hey, Gene. Lift up that shirt and expose your soft little belly for me. I'm coming in hot. Yes. Forgot how psycho he was. Why don't you just, uh... Hold on to him for now? Oh, sure. Yeah, we'll... Uh... We'll keep him far away from you. Yeah, thanks. Now, uh... Go turn in your bounty at the Bounty 5000. I got it all set up for you. No, seriously. Let me stab him. Okay. What the fuck? You have to do everything the fucking UI tells you to do? Yeah, fuck yeah. Fuck you, Gene, you piece of shit. Oh shit, sorry. It's fine. I've lived through worse. Okay. He's tough. Let's try again later then. Okay. How easy. So, what? You're some sort of bounty hunter now? What are you gonna save humanity? You only kill the bad guys, not the good ones. Yeah, pretty cool, right? Are you proud of your sibling here? I'm... Well, there you go. You're a real bounty hunter now. Huh, would you look at that? I guess we're really doing it. Yeah. I didn't expect you to get your footing so quick. I don't even have any leads on any G3 bounties. You're, uh... Serious about going after them, huh? You bet. Well, we'll take them all down. Including Garmantuous. Well, you're welcome to try. And if you do, you might want to go to the pawn shop and buy back the Dodge unit I pawned off. I forgot to tell you about it. Go scrounge up some pesos and buy that. Or whatever else tickles your fancy. I'll have some G3 bounties ready for you by the time you get back. Sure, sounds good. Thanks Gene. Just maybe next time don't assume we're just gonna die. Right. Got it. Okay. Pronto, malta. Olha, vamos ficar aqui. Parece-me muito bem. Pá, até agora muito fun. O jogo parece-me estar porreirito. Tenho alguns problemas de performance, mas nada que me choque. Pá, e honestamente está fixe, velho. Gostei. Gostei da cena. Está porreirinho. Está porreirinho. Portanto, sim senhor, vamos continuar a jogar isto. Pá, não sei quantas horas de jogo é que são. Mas espero que vocês tenham gostado desta primeira parte. Obrigado por verem. Pá, e vejo-vos no próximo. Grande abraço, malta. Tchau, tchau.